Tudo bem, Sueli? É? Voltou, hein? E você, menina? Exclusiva? Verinha, como vai você, Vera? Tá tudo bem? Olha quanta moçada bonita, Madalena! Olha lá, Madalena, vamos aplaudir! A menina moça do nosso filho! Inês! Inês! Mulher de 1,74m! Lara, a mulata que o Brasil gosta! Ruth, baixinha atômica! A chinesa, essa moça é chinesa, vocês não acreditam, mas é chinesa! A Katia! A Gina, também do time de mulata! Delma! Ei, Delma, que não fica! Gracinha! Eduarda! Teresinha! E Concheta! Perpetona! Ah, esqueci de vocês aqui, né? A Neide e a Edna! Ali! Aqui é a Edna! E a outra que apareceu aí é a Neide! Tudo bom? Tá todo mundo apresentado ou pulei alguém? Eu acho que eu pulei aquela menina, Isna, né? Isna também, aquela garota que tá ali! Isto! É parente da Sônia Rangel, que parece pra dar com um pau, né? Ô, Perão! Meu amigo!